O que é? O outro indivíduo tá abaixo do gol aí, ele entrou no esgoto Tá correndo aqui na frente da aeronave Cadê do esgoto? Vai, coloca ele aí pra nós ir lá no esgoto pra pegar o amigo dele Ó, eu vou tirar, o carro tá com problema, aí você sabe que a gente vai te desalgemar, você vai ter que vir no carro, falou? Alô Ó, mas leve meu carro e bora ali né doutor, vai ficar meu carro ali Por que que tem lá um taxi e não colocar ali não? Não dá não, o gol tá com problema Ai, eu vou pilotar o gol Não, tem que ter que ter Ô, Bilão O que é que você fazê? Deixa eu trocar meu carro ali pelo menos, por favor Eu tenho que conduzir ele lá, Bilão Qual que é a ideia? Você tá com o Bel ou o Bacana? Tá com o Bel aí ou o Bacana? Eu não, tô não doutor, tô com nada não Para não ser mentiroso, eu tô com uma meta só Desce aí então Ele seria que o Gui tá com o outro Ui, que esmongeladas B.O. tá com o outro né Copom, redim x B.O. tá com o outro, B.O. tá com o outro B.O. tá com o outro Só tá com uma meta, gente Segue, segue sua vida Segue sua vida Não vai atrás do outro não, hein Vou te dar tiro Vamos ver de sacola Pegou o Bandeirantes, Copom Cadê o outro? Copom, último roubo Vamo Tô leitando o Bandeirantes Tá na altura do pedágio Mano, é pra tá armado Tô tomando o bolo, Copom É, basta de pago É, basta de pago Pedágio É, paralelo a Bandeirantes Ficou olhando isso aí Ficou olhando a Bandeirantes, Copom Tá Ficou olhando a Bandeirantes Ficou o Bandeirantes Ele não foi muito ou nós não Ele não foi muito ou nós não, Bilão Vem aqui pra frente Pode que agora É que ele foi só Vejo, tá no sentido contrário Ixi, agora Eu achei no torno do pedaço Não é que ele não foi mais ou nós não Ficou a mão correta Pois é Não, não deu tempo não Esse aqui, conheço tudo aqui Não deu tempo Pode passar, Alcan Ele ficou E aí Ficou bom pro informar Já tem quatro detenturas no final Vamos ter um pouquinho na frente Se a gente não ver ele A gente retorna Porque possivelmente O outro vai resgatar não dá tempo ele tá deitado por aí tá não pode retornar pode retornar ele tá deitado por ele tá deitado ele tá deitado não tá bom por menos um susto ele tomou esse caixinha passa bem devagarzinho que ele tá deitado por aqui ó eu acho que não aí ele pode ter subido aqui direita novamente Copom Alameda Tietê a esquerda Roletano Vila Madalena sentido prefeitura que tá esquerda de novo ou cerca unidade Shopping Copom tiro o tiro o sino não fala lembrou que a gente tava com essa você entende que a gente tava aqui cara o tiro o sino e não falhou Cecília que até virou a direita descendo lateral do shopping sentido estacionamento vermelho deixa eu ver se não tem nada lá em cima lá Arcades Copom virou a direita estacionamento vermelho adentro o estacionamento vermelho até lá e no golzinho tem que entrar fechou sem áudio mano não fechou mano e no golzinho da 23 de maio que tá esquerda Globo News Copom sentido do antigo cave esquerda de novo sentido condicionário vai passar próximo a Bênis o meu Deus passa para a costa mágica e na direita sentido o Bênis pegou Bênis Copom o beco da Bênis pode modular o rocan positivo o mesmo tá em caraca velho isso passou reto porque já era GG eu que fiz voltar pô falei não ele tá deitado em algum lugar ali não foi não Milão não tem como correr isso tudo não Vanilla tá louco o caí que deu sorte porque ele fugiu com o dinheiro porque ele tava na volta mesmo ligou a direita ele falou se os caras fosse socorrer vocês vai bater bala em mim velho caí que não deixa de ser burro não né velho não caralho ele não segue entre becos vai sair na Santa Mara acho que o helicóptero ia entrar era atrás de mim o bagulho abaixou aqui embaixo vem pra trás do Lava Gato tá passando informação vocês arrumam que vocês capotaram sei lá o que que ele fez da vida sei lá o que que ele fez da vida eu não entendi nada não sei se ele pegou no não sei se ele pegou no foram quebrar mole o que tinha na pista ali eu sei que rodou você só tá com o meu não tá arrumado nem nada não você tá com o dinheiro do caixa só com o dinheiro do caixa é ele fica com o leitura SP